Música Estamos de volta com o Sem Limite, batendo um papo hoje com o neurologista Dr. Oswaldo Couto, falando aí sobre o mal de Parkinson. Afinal de contas, que doença é essa? Como é que mexe com o dia a dia das pessoas? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, Dr. Oswaldo. A gente tem a impressão de que o doente de mal de Parkinson, apesar de toda dificuldade de tremor, de locomoção, às vezes ele fica meio estático, meio parado, assim, como se mirando alguma coisa assim no ar. Ele perde a capacidade de concentração e de entendimento ou não? Não, a fisionomia dele, ele perde um pouco, o raciocínio dele fica mais lento, mas independente disso, a fisionomia dele é mais apagada. Porque a nossa fisionomia, a gente ri, a gente chorar, dar risada, falar, depende de toda a contração da musculatura facial. Como ele perde boa parte dessa capacidade de contrair, a face dele, a fisionomia dele fica meio assim, apagada. Fica estática. Estática. Como se não tivesse expressão nenhuma. Exatamente, sem expressão. Mas sente dor? Não, não sente dor. Ele sente, às vezes, dores musculares nas costas. Aham. Pela contração da musculatura. Pela contração. E esse excesso de tremor, isso aumenta o metabolismo, faz com que o organismo trabalhe de uma forma maior? Por isso, muitos apresentam esse cansaço? A fadiga tem essa função muscular e tem uma função também neurológica superior do estímulo de funções de você estar acordado, com disposição, etc. As pessoas com Parkinson, inclusive, têm mais depressão que as outras. Ah, é mesmo? A depressão, inclusive, faz parte dos sintomas, chamados sintomas não motores. Pode começar com uma depressão, de repente, o Parkinson? Começar com depressão eu não diria, mas se ele tiver um desses sintomas que eu falei antes, com depressão, você tem que desconfiar da doença. Agora, o senhor estava falando que a partir dos 60 anos, 65 anos, as pessoas... São mais frequentes. São mais frequentes. Mas existem casos de jovens. Nós temos aí o caso de um ator norte-americano, né? Eu esqueci o nome dele. Michael J. Fox. Michael J. Fox, que fez De Volta para o Futuro. Ele investe milhões e milhões e milhões em pesquisas dessa doença. Com quantos anos o senhor já viu o início de um Parkinson? Qual o paciente mais jovem? Eu já tive uma paciente com 25 anos. Ou seja, ela pode ter tido uma carga hereditária ou ao mesmo tempo... É, aí, nessa idade, abaixo dos 40 anos, aí realmente tem uma alteração genética e provavelmente hereditária. E, às vezes, a pessoa é a primeira, a primeira mutação. Dali pra frente, ela vai transmitir pra outros. Ou seja, a mãe pode ter, o filho não ter. Ou, de repente, a mãe tem, o filho tem e aí continua a cadeia. E aí continua a cadeia. Não tem como prevenir? Não, a prevenção seria tomar cuidado com medicamentos que podem causar problema. É tudo aquilo de saúde que a gente sabe, né? Fazer exercício, ter uma vida com bem certinho. Mas, se você tem a predisposição genética, é muito difícil você frear. E aí que pega a medicina. Ainda não conseguiu se descobrir o que é essa predisposição. Nem como retardar a progreensão. Não tem jeito. Não, a gente trata os sintomas. Células-tronco, elas estão sendo aplicadas no tratamento? Estão. O tratamento é ainda experimental. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque as células-tronco, você deve... Nós tivemos, assim, grandes personalidades mundiais que, se a célula-tronco estivesse funcionando, vai começar pelo Papa, o Michael J. Fox, o Muhammad Ali... Todos fizeram uso, né? Tentaram, mas não funcionou. Então, ainda está em uma fase muito experimental. Eu acho que daqui a alguns anos, talvez algumas décadas, a coisa esteja mais segura. E novos medicamentos também estão sendo pesquisados para melhorar os sintomas do paciente. É uma doença fatal, doutor Oswaldo? Ela mata? Não, ela não mata, mas ela contribui para a pessoa ter uma qualidade de vida ruim e pode antecipar a morte da pessoa. Porque como essas pessoas se movimentam pouco, menos que as outras, elas são mais suscetíveis a infecções, infecção respiratória, infecção urinária. E isso pode dar problema. Não tem cura? Não, cura não. Nem tem cura. Agora, os tratamentos paliativos, a gente vê aí na medicina sempre aqueles tratamentos que são alternativos, como a fisioterapia, acupuntura, cromoterapia, enfim, tantas ias. Isso contribui a... Fisioterapia, sim. Sim. Fisioterapia é importante, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Ela perde a fala, a pessoa? Perde. A voz fica mais, a tonalidade mais baixa. Muitas vezes ele fica assim, a voz, como se fosse uma gagueira, fica entrecortada a voz da pessoa. Alguns têm dificuldade para engolir, para deglutir. Aí o pessoal da fonoaudiologia age. A terapia ocupacional, você tem que treinar a pessoa a fazer as coisas que ela fazia antes, que ela vai perdendo as condições de se vestir sozinha, entendeu? E a fisioterapia é fundamental, não pode ficar parado. Fica parado e piora. Ou seja, o doença de Parkinson é uma pessoa totalmente dependente de alguém. Sim, ele vai sempre depender de alguém. A partir do momento que diagnosticou a doença, ela nunca mais, essa pessoa, esse doente, nunca mais vai conseguir fazer nada sozinho? Depende do estágio, Solange. Eu já tive pacientes, por exemplo, que começaram o tratamento e voltaram a dirigir. Olha que fantástico. Só que a gente tem que explicar. Você vai dirigir por alguns anos e depois você não vai conseguir mais dirigir sozinho. Você precisa de reflexo rápido no trânsito, né? Entendeu? Então, ela não é assim tão... Antigamente a gente tinha uma expectativa de vida, de piora do Parkinson por causa dos remédios, de 8 a 10 anos. Agora? Agora já tem gente com 20, 25 anos de tratamento. Estamos em evolução. E é justamente sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer a última paradinha aqui no Sem Limite. Afinal de contas, quais os novos tratamentos aí para o mal de Parkinson? Como é que você pode, de repente, ajudar alguém que está aí do seu lado sofrendo dessa doença? Fica aí que o Sem Limite volta daqui a pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto